Eu fiz um vídeo aqui onde eu falei que pra mim, nesse momento, eu não traria um treinador estrangeiro pra assumir o Vasco nesse momento. Assim, alguns torcedores aí ficaram chateados, alguns subiram o tom, outros entenderam o que eu quis explicar. E eu vou explicar aqui mais uma vez, não que eu não queira um treinador estrangeiro, ou europeu, ou sul-americano no Vasco. Eu quero muito, eu acho que vai dar muito certo. É pelo zelo de querer um treinador estrangeiro no Vasco que eu achei que o momento político ia ser complicado pra o treinador. Até pra que essas pessoas que estão aí clamando por um treinador estrangeiro, daqui a pouco em 3, 4 partidas, não fica aí vaiando, xingando o cara, pedindo pra ele ir embora e a gente perder uma oportunidade que eu espero há muitos anos no Vasco, que é ter um treinador com uma visão diferente do futebol. Então não é contra um treinador, e sim o momento. Mas já que veio, fechou com um português, fiquei muito feliz com a notícia. Inclusive ele mandou um vídeo aí com uma camisa do Vasco, dizendo aí que gosta muito do Vasco da Gama, a camisa do Romário, enfim, já conquistando a torcida vascaína. E é óbvio que eu vou torcer pra ele dar certo. Eu só espero que a política, os maus vascaínos, que é aqueles que torcem contra, não atrapalhem a permanência do treinador português. E muito pelo contrário, que ele possa se sentir abraçado e que outros profissionais que fazem trabalho, como o Graciele na base, possam aí auxiliar o treinador pra que ele conheça o mais rápido possível esse time do Vasco e consiga, sim, fazer um campeonato tranquilo pra gente ter, assim, o prazer de ter um treinador estrangeiro e um time organizado dentro de campo. Palavras aí do treinador português, Ricardo Sá Pinto. Olá, torcida do Vasco da Gama, eu sou o Ricardo Sá Pinto e vou ser o vosso treinador. Como vêem, tenho uma camisola do Vasco já vestida e foi oferecida há muitos e muitos anos pelo grande Romário. Como vocês sabem, foi um grande jogador, um histórico não só do Vasco, mas também do futebol mundial. E eu guardo esta camisola com muito carinho. Quero que saibam que estou muito orgulhoso, muito honrado de ser o vosso treinador, quer eu, quer a minha equipa técnica. Estamos muito confiantes no trabalho que vamos ter que desenvolver. Sabemos que a situação não é ideal, que é de grande responsabilidade, mas também é nas dificuldades que se criam grandes oportunidades. Portanto, conto também com o vosso apoio, com o vosso carinho e, já sabem, lutar, lutar pela vitória. Um grande abraço a todos, aos que estão no Brasil e espalhados pelo mundo. Fala, galera! Vascaína, Thiago Fontes de Brasília, isso aí do canal Vascaína do Cerrado. Para você que conhece o canal, conto com o seu joinha, o seu like. Ele é muito importante, embora muita gente pense que não. Então, esse joinha que você dá aí de graça é que faz o meu vídeo ser curtido ou ser indicado na plataforma do YouTube e o canal continuar crescendo. Para você que está chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, aqui eu falo de política, bastidores, futebol. Tem um Instagram também, arroba Vascaína do Cerrado. Segue lá, tamo junto, vamos para a informação. Se você gostar, se inscreve no canal, tá? Vamos para a informação. Vamos falar desse guerreiro aí, Ricardo Sapinto, que me surpreendeu esse vídeo. Onde ele fala do carinho dele pelo Vasco, fala da empolgação que ele está. Cara, uma das coisas que eu acho que me chamou a atenção na personalidade dele é isso. O cara que topa desafio, o cara que encara. Eu imaginei, pô, se esse cara soubesse o clima que ele vai encontrar no Vasco, o clima político, os problemas na gestão, que é o problema... A dificuldade de pagar salário, todos os problemas que a gente está cansado de falar aqui no Vasco da Gama. Ele vai bater aí e vai acabar se arrependendo do que fez. Mas não, parece que ele é um cara de opinião, um cara de personalidade, um cara forte aí para marcar a história no Vasco da Gama. Vamos torcer para que dê certo, vamos torcer para que ele fique. Como eu falei aí no início, no início eu achei que talvez agora não seria o momento para um técnico estrangeiro. Já expliquei isso várias vezes, por que não, porque eu não queira um técnico estrangeiro. Mas também entendo que a dificuldade de achar um técnico brasileiro... E olha que eu vou te falar uma coisa, o Vasco bateu na porta do Dorival, do Filipão, do Dunga, enfim, de outros treinadores. E eu vejo como muitos da mídia falam aí, esse mesmo ciclo de mesmos treinadores com os mesmos trabalhos girando nos times do futebol brasileiro e nada muda, né? Aí você vê três treinadores estrangeiros que são fora da casinha, que é o do Inter, o do Sampaoli e o dos Mulambos lá, fazendo um trabalho diferente. Então por que não dar certo no Vasco da Gama? Vamos torcer e, sobretudo, vamos apoiar para que dê certo. Sobre o treinador, parece que ele gosta de jogar no esquema 4-2-3-1, já não é um cara que pensa o time com três atacantes como o Abel e o Ramon. Não tem os teimosos treinadores brasileiros, né? E aí foi, só para complementar o que eu ia dizer, o Vasco bateu com a cara com vários treinadores brasileiros e acabaram não vindo para o Vasco. Alguns recusaram, como o Filipão e o Dunga. E no final, quem perde são esses treinadores, porque quem são e o que fazem esses caras? O Luxemburgo mesmo voltou a ter um grande trabalho depois que veio para o Vasco. Estava encostado, veio com vitrine no Vasco, a torcida abraçou, ele acabou se destacando e no Palmeiras não está fazendo absolutamente nada, está para cair, está para sair. Então, treinadores aí como o próprio Mano Menezes, esses que eu falei, o Filipão e o Dunga, que precisam se atualizar, o futebol parou no tempo para esses treinadores. Então, quando eu falava de treinadores brasileiros, também não falava desses treinadores, tá? Imaginei alguma outra opção e era muito difícil trazer alguém que resolvesse o problema do Vasco. Vamos tocar? O cara gosta de jogar no 4-2-3-1. Isso é bom porque ele privilegia o meio de campo, ele joga com dois volantes e três meias. Cara, é a forma que o treinador da base jogou a última partida contra o Flamengo, que jogamos bem, que merecíamos ter ganho, já falamos aqui a respeito. Aliás, eu quero agradecer aqui as visualizações, aos views aí dos mulambos, que é o canal para ter mulambos participando, viu? Só para lembrar que as mensagens deles eu nem leio. Se tiver ofensa, eu apago. Algumas eu até deixo, porque tem um ou outro que é educado. Mas, incrível que pareça, os caras estão gostando do canal, pode ficar à vontade. Vocês que não são acostumados a ter casa, sintam-se em suas casas, tá bom? Fica aí mulambada. E aí o cara privilegia o meio de campo, parece que o negócio dele é intensidade no jogo, é um cara que pensa muito forte o futebol, com muita intensidade. E eu acho que vai dar certo no Vasco da Gama. Inclusive, na Fox, o Facincani falou a respeito das características do treinador ou do trabalho feito por ele. Vamos observar o que ele falou. Ricardo Sapinto, que era jogador da seleção portuguesa, a Copa de 2002, era um ótimo meia, jogou no Sporting, um dos grandes ídolos, inclusive, da história do Sporting. É um bom técnico, trabalhou em outros países também da Ásia, assim como foi o trabalho do Jorge Jesus. Não teve a notabilidade do Jesus quando esteve em Portugal, porque não foi campeão português, mas fez um trabalho recentemente muito bom no Braga, no Sporting Clube Braga, inclusive com um bom desempenho na Liga Europa também. É um técnico promissor do futebol português. Ele tem, por enquanto, mais nome pela carreira que ele fez dentro de campo como jogador do que como técnico. Mas eu acredito que seja uma boa aposta, sim. Não é um técnico que caia de paraquedas aqui no futebol brasileiro. Para mim, tem talento suficiente para tentar fazer um bom trabalho. Fez um trabalho legal no Standalege da Bélgica, agora no Braga também fez um bom trabalho. Ele quebrou o recorde de invencibilidade de equipes portuguesas em competições europeias. Ok, o Braga não chegou ao título da Liga Europa, né? Mas ele fez 13 jogos sem perder. Nenhum time português tinha conseguido tal façanha, nem Porto, nem Benfica, em Liga dos Campeões, Liga Europa. Enfim, ele teve uma façanha bacana. É um cara promissor. O problema dele é o gênio, né? Bom, depois seguiu o programa, continuaram falando da personalidade dele, falaram que ele se envolveu em algumas polêmicas, como uma briga com o Lietz, uma briga com um cara que ele saiu numa emissora, foi na emissora no estúdio bater no cara, outra que um treinador da seleção que não o convocou e ele foi agredir o treinador. Enfim, é um cara de um temperamento explosivo, ele é nervoso, tomara que ele chegue e fique centrado, que ele pense nos problemas do time e que não arrume confusão e que essa personalidade forte ajude ele a afastar certos problemas do Vasco da Gama e quem manda e quem passe a mandar na escalação e no time seja de fato o treinador sem influência de ninguém, inclusive de empresário, tá bom? Então é isso que eu desejo, eu acho que o cara vem para poder fazer um ótimo trabalho, vem o Vasco estar para fechar com valência também, parece, tá chegando o Léo Gil, né? O argentino Léo Gil, então o Vasco vem se reforçando, um treinador agora com uma outra visão de futebol, um treinador europeu, vamos torcer para dar certo. Bacana? Eu quero deixar aqui um recado para vocês, que é o seguinte, alguns torcedores do Vasco estão vindo aqui, assim, a grande maioria tem me apoiado nessa luta minha, que eu sei que é uma luta, que eu sou muito pequeno, que é uma luta muito difícil contra a corrupção, contra a bagunça, manipulação, contra esse vá nojento, contra as coisas que eu vim vendo de podre no futebol brasileiro, a corrupção na CBF, na FIFA, as federações de futebol, como a do estado do Rio de Janeiro, a influência da mídia, e eu vou continuar assim, mesmo que alguns vascaínos não entendam, eu acho que até por uma ignorância de não querer entender mesmo, eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar batendo, ainda que eu não consiga mudar nada no Brasil, eu vou fazer a minha parte, eu vou continuar lutando por um futebol digno e limpo, então dá para fazer as duas coisas, eu posso sim criticar o Alexandre Campello, eu posso criticar a influência dos empresários no Vasco da Gama ou do Carlos Leite, para ser bem direto, eu posso criticar os salários atrasados, eu posso criticar uma gestão, eu posso criticar o futebol, eu posso criticar o time limitado, que o Henrique não é para ser titular do Vasco, que o goleiro do Vasco vem falhando para caramba, que o Pikachu não é para ficar nem na reserva mais, tanto como o Felipe Basso e o Ribamacho, que não são jogadores para o Vasco da Gama, eu posso fazer minhas críticas e achar que o Vasco deveria dar mais oportunidade para a base, como o MT, o Caio Lopes, inclusive parabéns ao Sub-20, que foi campeão hoje, eu posso achar que o Vasco deveria dar oportunidade para esses garotos da base e não trazer jogador do Grêmio para dar oportunidade para jogador da base ou jogadores que eram aposta no Grêmio para ser utilizado no Vasco, acho que não tem motivo algum para trazer um jogador que não deu certo no Grêmio para jogar no Vasco, eu posso fazer todas essas críticas aqui sem viés político, lógico, falando a respeito do futebol com honestidade e eu posso criticar a palhaçada, a sacanagem, a pilantragem que rola no futebol do Brasil, porque hoje eu acordei enojado, hoje eu acordei sem vontade de falar de futebol e pô, não adianta eu estar falando de futebol se a coisa é de cartas marcadas, se é manipulada, então para você que vem aqui me xingar, me ofender, entenda o seguinte, bota o seu presidente preferido, bota aí o seu gestor que você achar legal, monta um super time e aí lá na frente você vai ver que você não vai ganhar porque o sistema não vai deixar você ganhar mesmo que você monte um super time, então a gente tem que ao mesmo tempo que pedir um time melhor, uma gestão legal, a gente tem que cobrar um futebol limpo, sem sacanagem, sem manipulação, é essa, é a minha atitude, é dessa forma que eu vou agir, se você não gosta eu vou entender, tem 50 canais falando de Vasco, trazendo notícias todo dia, aliás, às vezes 3 vídeos por dia falando do futebol no Vasco, aqui você vai ver crítica pesada sim a essa patifaria, a essa pilantragem que rola no futebol, e vou falar também de gestão de futebol, de crítica e de tudo, para quem me entende, para quem gosta do meu trabalho, eu agradeço a força que vocês têm me dado, tem sido de muita valia, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana e saudações vascaínas. tchau, 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 Obrigado.